O empréstimo estava previsto desde fevereiro, foi feito na quarta-feira, mas no dia seguinte o primeiro-ministro ainda não sabia. Mantém que não haverá nenhuma injeção no Fundo de Resolução e no Novo Banco até se conhecer a auditoria. No que diz respeito ao Novo Banco, a resposta que tenho para lhe dar não tem grande novidade relativamente à última vez que me fez a pergunta. Ou seja, a auditoria está em curso e até ver resultados da auditoria não haverá qualquer injeção por parte, qualquer reforço do empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução para esse fim. Depois do debate, o Jornal Expresso noticiava que o Novo Banco recebeu 1.037 milhões de euros do Fundo de Resolução. 850 milhões saíram dos cofres do Estado. Como o Expresso também diz, já pedi desculpas ao Bloco de Esquerda. Já está explicada na minha nota, não tinha sido informado que na véspera o Ministério das Finanças tinha procedido a esse pagamento. Em todo o caso, julgo que o mais relevante e chocante para o Bloco de Esquerda é o facto de ter sido feita a injeção sem conhecermos os resultados da auditoria. Ou seja, continuamos a entregar dinheiro público ao Novo Banco sem sabermos quais são os critérios dos assinistas privados do Novo Banco ao utilizar a garantia pública. O PAN e o PCP também são contra o empréstimo e sublinham que a operação, no cenário atual de combate à pandemia, faz ainda menos sentido. Demonstra mais uma vez a razão que tinha a proposta do PCP de que não fosse entregue nem um cêntimo ao Novo Banco sem que se iniciasse a recuperação do controle público sobre o Novo Banco. Isto porque o Estado não pode continuar a enterrar milhões de euros num banco sem que no final o banco seja nosso. É uma operação irresponsável que poderá comprometer ainda mais os resultados orçamentais e a sustentabilidade financeira do nosso país este ano. O fundo de resolução de onde saiu este apoio ainda tem 900 milhões de euros disponíveis. Por causa das ajudas de 2019, está a ser feita uma auditoria à gestão do Novo Banco que ainda não está terminada.